Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, eu sou o Carlos Siqueira, eu sou o MVP de hoje, estamos com muita sorte, porque uma das pessoas, um dos fundadores do evento, a Jack Treviso, é uma das pessoas que organizam o evento, ela está conosco, ela vai participar no evento, vai nos ajudar e temos um outro MVP recém nomeado, que é o Atul Gupta, que também é um MVP e vai nos ajudar hoje. As regras básicas que a gente tenta fazer é que todas as perguntas que vocês tiverem, ou vocês levantem a mão, tem um icon que é para vocês levantarem a mão, ou no chat você escreve a pergunta e a gente vai e libera para que a pessoa possa perguntar ou possa responder ou ter uma coisa assim, uma participação de voz. Tudo bem? Eu vejo que temos o Doni Rivera, o Fábio Olinto, o Gustavo Guerra. As pessoas, vocês conseguem me ouvir bem? Sim, estou ouvindo bem. Ok. Tudo bem, eu acho que o Fábio também me ouve bem, então... É isso, deixa eu falar aqui... Jackie? Sim, eu ouvi o meu nome. Sim, Jackie, eu vou fazer a apresentação pessoal, a Jackie vai se apresentar. Jackie, por favor, se apresentou-se. Oi, pessoal, eu sou Jackie Treviso, eu estou fora das Carolinas nos Estados Unidos. Eu co-hosto o MbP Office Hours US, junto com o Dale Ziegler e o Jared Kingston. E o MbP Office Hours foi, na verdade, o filho de Joshua Hoskins, muitos, muitos anos atrás. Então, é isso eu. E estamos felizes de ter vocês. Pessoal, ela disse mais ou menos o que eu falei antes, ela mora, trabalha na Carolina do Norte. Ela deu o nome das outras três pessoas que participam com ela do grupo e também do Joshua, que foi a pessoa que, inicialmente, criou esse evento. O próximo MbP que está no call é o Atul Gupta, que eu vou passar para ele, para ele fazer ele se apresentar. Atul? Oi. Sim. Por favor, se apresentem-se. Certo. So, hi guys, my name is Atul Gupta. Thank you for the introduction there, and let me expand on that. I've recently become the Salesforce MVP. I'm so honoured to get this title, and I hope I can live up to the expectations of the entire community. I've been involved with the community for quite some time now, and I've got more than six years of experience with Salesforce, and I've been involved in initiatives like Salesforce Saturdays. We, as part of New Delhi Salesforce Developer Group, which I'm also leading, we organised the first ever trail-a-tour-a-thon, and we hope to organise one more trail-a-thon and make it a kind of a yearly affair going forward. So, let's see how that turns out. Happy to be here. Okay. Thank you, Atul. Então, pessoal, o Atul Gupta, ele acabou de virar MVP. Ele tem mais de sete anos de experiência com Salesforce. Ele está baseado na Índia e participa bastante na comunidade. Então, as regras básicas que a gente procura fazer aqui, todo mundo está conseguindo ver a minha tela aqui. Vocês conseguem ver? Gustavo, você consegue ver a minha tela? Não, não consigo. Eu também não. Está aparecendo só a parte de MVP, Office Hours, português e a URL. Tá, mas vocês verem aqui os bonequinhos? Bem-vindo ao MVP Office Hours, 2 de abril. Vocês veem isso? Não. Então, tudo bem. Deixa eu ver aqui. E agora? Agora está. Agora está. Agora sim. Então, está bom. Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui as regras. Eu vou pedir a todo mundo que fique em mute. E quando tiver alguma pergunta, que escreva no chat, que é para a gente poder tentar ajudar. De acordo? Ok. Então, aqui as regras básicas é falar sobre o que é o nosso encontro. Hoje está sendo feito. Hoje, porque sexta-feira foi feriado no Brasil. Mas o nosso encontro é a última sexta-feira do mês. Vocês podem nos seguir no Twitter. Aqui. Ou seguir a mim. Tem aqui o site das informações e nossos vídeos também, que essa apresentação está sendo gravada, esse evento. Aqui a gente fala sobre esse link, todos os eventos relacionados com a Salesforce. Aqui temos os calendários dos eventos que a Salesforce promove. E aqui temos os eventos que são feitos não pela Salesforce, mas são os eventos feitos pelas comunidades, pelos grupos regionais, as pessoas que decidem fazer alguma coisa. Então, as datas que a gente tem, tem o Dreamolet, na Espanha, esse mês. Depois, em junho, tem o Texas Dream. Em julho, tem vários. Tem um grande, em Chicago. Tem na Austrália. Tem o IT, Women in Technology, que é em Denver, no Colorado. Em agosto, tem o First Land. Em novembro, o Northeast Dream. E em novembro tem dois, que é um outro também na França. Eu coloco aqui bem em verde e a exclamação. Cadê o do Brasil? Eu estou esperando acontecer um do Brasil, não oficial da Salesforce, que vai acontecer em maio, mas um, que eu já conversei com o Fábio e com outras pessoas para ver se realmente isso acontece no Brasil. A próxima parte aqui é, como eu já disse, deixa eu voltar aqui, última sexta-feira do mês, aqui como registrar. É uma discussão aberta de perguntas e respostas. Não tem pergunta difícil, não tem pergunta fácil, todo mundo participa. É um painel de MVPs, isso não significa que as pessoas todas que participem têm que ser MVPs. Todo mundo tem um pouco a colaborar. Os MVPs também perguntam as coisas. Todo mundo sai aprendendo alguma coisa. Então, o que a gente fala? É a abordagem, as dicas, os recursos que estão disponíveis, algumas recomendações. A gente sempre fala assim, use a parte da comunidade do Trailblazer. Use Answers e a comunidade para a solução de código, automação específica, revisões, passo a papo. Todos os detalhes. Ou seja, se você tem uma pergunta que é muito mais difícil, você pode ir para a comunidade ou pode ir para o Developers. Esse evento está sendo gravado e, posteriormente, vai ser compartilhado na comunidade, MVP Office e Aulas Português, no YouTube e no Twitter. Por favor, desligue seu microfone. Para fazer perguntas, levante sua mão no chat. Apresente seu grupo. Todos são bem-vindos para compartilhar a experiência. Use chat para aportar discursos, recursos, links, etc. Baseado nisso, eu gostaria de ver quem tem a primeira pergunta. Eu acho que o Fábio tinha alguma coisa a perguntar, mas vamos ver quem são as pessoas quem tem alguma pergunta. Eu acho que o Fábio tinha alguma coisa a perguntar, mas vamos ver quem tem alguma pergunta. Pessoal, perguntas? Tá, deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta aqui. Sim, Fábio. O Fábio tem uma pergunta. Deixa eu chegar aqui. Fábio, tira o seu unmute. Fábio. Fábio. Oi, Carlos, tudo bom? Tudo bom. Você tinha uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu quero entender. Eu sei que a Salesforce, um tempo atrás, comprou uma empresa de e-commerce. E essa plataforma, que eles chamam de e-commerce somente aí nos Estados Unidos, que na verdade integra não só e-commerce, mas como outras ferramentas de social selling e etc. Eu queria entender como é que está isso nos Estados Unidos, esse desenvolvimento. E eu não vi certificação para isso ainda. Existe certificação já? Não existe? Como é que está isso? Ok. Jackie, want to take a shot on this? I have some comments, but you're more than welcome as well. Jackie? Are you able to translate the question for me? Yes. He pretty much, he wants to, let me just cut and paste here. He was asking as that Salesforce bought a company, it's related to commerce, and they have this cloud, Salesforce commerce cloud. And he wants to know how the process is going here. And if there's any certification, as he's looking for a certification. I have not spent much time, actually, I haven't spent any time in the e-commerce cloud. I would imagine that if there isn't a certification, and I will look it up really quick, that one would be coming. I thought there was one. I'm looking right now. It looks like there is one. Oh, great. It's called Commerce Cloud. Let's see here. Looks like there's three. Commerce Cloud Digital Developer. And then a Platform Developer 1 and a Platform Developer 2. I will drop the link in the chat for you. Okay, that will be great. Fábio, you're listening? Oi, I'm listening, yes. I'm listening, I'm listening, I'm listening, I'm listening, I'm looking for it. Okay, okay, all right. A Jackie will put here, I'll put it here, I'll put it here, I'll put it here in the chat. Thank you, Jackie. Oh, look at you, show off. It's the only word I know. No, no. You know more than you think, trust me. Okay, Fábio, aqui está o link que ela mandou, você deu uma olhadinha. O que eu posso dizer é o seguinte, está em demanda, está em bastante demanda e eu vou te dizer, na minha opinião, essa é a opinião minha, as duas, é uma das que está crescendo demais, é esse e-commerce, market cloud e field service lightning, são as três que eu tenho visto, assim, em bastante demanda, porque são relativamente novas para ser o suor. Legal, é isso que eu estou procurando aí para me diferenciar do pessoal, né? Isso, e deixa eu ver aqui, Atul, você tem algo a declarar, algo a adicionar sobre esse e-commerce? Carlos, can you translate that for me? Okay, the question is, Fábio is trying to learn more about, you know, Salesforce acquiring a company related to e-commerce, and how has that been happening, you know, in the, in the, in the Salesforce e-commerce community, how's the, the commerce cloud is, what's the demand, how's happening, and if there was any certification, because it was looking for, I thought there was, and Jack, it's revisor, confirm that, that's, uh, there is a certain certification, that's the one, yes, that I put in there. Right, so let me put some context here, guys, so Salesforce, I did acquire a company back in 2016, and, uh, the company is called the Demandware, right, again, I might be, uh, you know, messing up the date a little bit, but, uh, it was definitely somewhere around the later half of 2016, the Demandware, what that company used to do, they provided e-commerce solutions on cloud, so for example, you've got, uh, e-commerce, so you want to get on to your business, and your, let's say, local shop, and you want to get on the internet, if you want to list your products there, you want to, frankly, just set up your e-commerce shop online, so right now, most of these, uh, most of the solutions that were out there, uh, again, I'm not sure about a lot of solutions that were already out there, but they were all on-premise based, or something like that, but, uh, Demandware came, came across, and they gave, they gave out a very robust solution around, uh, you know, e-commerce, uh, about, around these customers getting onto e-commerce, so Salesforce saw the growth of e-com, uh, Demandware, and again, we have seen a pattern where Salesforce has been increasing, uh, their footprint horizontally, as well as, uh, in different verticals, so as part of that, they acquired the company called Demandware, and they came out with a new cloud called Commerce Cloud. The same thing has been happening, uh, again, I know this is not part of the question, but the same thing, but I would like to add on to that, same thing has been happening with Mulesoft, so Mulesoft is a company that provides a configurable way of, uh, administrators or business owners to, to do integrations between different kinds of systems. So Salesforce saw an opportunity there, they acquired Mulesoft, and now they've come across, they've come out with a new cloud called Integration Cloud. So we're seeing that Salesforce is expanding its footprint across different verticals, and, uh, you know, since this is happening, it's, uh, great for the whole Salesforce ecosystem, because again, uh, it's, it's, I know, uh, everybody feels like, and I myself feel that it's like drinking from a fire hose, because earlier we, we used to just need to take care of a sales, sales cloud, service cloud, and maybe app cloud. That's it. Right. But now we need to take care of, or now we are not exactly expected, but again, uh, if you know about it, great. It's going to be great for your own, uh, market, uh, from a job perspective, as well as from a business perspective. If you've got good idea about different clouds, that is marketing cloud, we've got the commerce cloud, then we've got the integration cloud and, uh, health cloud, there's sales for CPQ that have come out. So there are a lot of things that are coming and I don't see this stopping. So, and from a certification point of view, I'll just cut short on my answer. I know I'm taking a lot of time guys, uh, from a certification point of view, yes, there's definitely a certificate out there. That is the comet cloud, uh, certification. And, uh, you know, frankly, what I've heard, again, I've not personally worked with commerce cloud ever, but what I've heard, there's definitely very good demand for commerce cloud. And, uh, you know, the companies or the customers who would like to work on commerce cloud, they specifically look out for people who have this certification, right? So usually in Salesforce, even if you don't have a certification, you can still go out and work for a company, but these niche clouds, it's all companies are a little skeptic and they always, uh, kind of look out for a person who has got the certification. So yeah, if you want to dive into commerce cloud, get the certification and it's going to become very easy to find a job in this cloud to, and get your hands on this cloud. Thank you, Arthur. O, Fábio, como a resposta dele foi, foi mais longa do que ele esperava, mas o que ele falou realmente foi, é que a Salesforce comprou a Demandware e tem esse processo, né, de adaptação, ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar. E a Jack deu aqui esse link que tá aqui na Wikipedia mostrando o que foi envolvido, porque quando você compra uma companhia, eles compraram não só a Demandware, mas eles compraram outras companhias que sejam relacionadas, né? E o exemplo que ele colocou foi agora recentemente da Salesforce comprar a Milsoft, tentando fazer essa parte de integração, porque eles estão com mais de uma cloud hoje, tem várias clouds, tem o que ele falou, tem o Health Cloud, tem Commerce Cloud, Marketing Cloud, stuff. E essa aquisição foi justamente para que essa chamada agora Integration Cloud, que é o que eles estão fazendo com a Milsoft, é para pegar essas clouds todas, todas que eles têm no momento e tentar fazer funcionar um com o outro. Beleza? Beleza, obrigado. De nada. É isso, pessoal. Outras perguntas. Alguém mais tem alguma pergunta, uma sugestão, uma dúvida? pergunta. Sei que o pessoal quer participar, então não tenham vergonha. Perguntem, porque essa é a oportunidade. Eu tô vendo aqui, eu tenho alguém no chat perguntando alguma coisa, deixa eu me ver. Tá, peraí, então. Tem uma pergunta aqui do Gustavo. Qual a melhor maneira de transferir o desenvolvimento realizado em uma organização de produção para um Partner Developer Edition ou mesmo para um Developer Edition? Precisa fazer tudo novamente? Boa pergunta, Gustavo. Eu vou colocar aqui, eu vou escrever aqui. Jaki Anatole, isso é uma boa pergunta. Ele é basicamente, Gustavo aqui, ele é perguntando, o que é a melhor maneira de transferir o desenvolvimento que você tem feito em uma organização de produção para um Partner Developer Edition ou mesmo para um Developer Edition? Eu tenho certeza que nós fizemos isso várias vezes. Você pode estar jogando em um ambiente, e você quer ir para um ambiente, para um ambiente, para um ambiente, não é como um sandbox de produção, duas diferentes instâncias. Right, so there's a couple of things that you can do. You can package them and create a private package and move it. But there is a new tool that I learned about just recently called SFAPEX. and it's meant to move data but it can also move your metadata so I think a business case for that is backing up your org into a developer org so that if someone were to compromise your org you could return it to whatever the developer state is using SF Apex I'll put it in the chat so that you understand yep that's it thank you Atul okay Atul anything okay Atul anything let me just put in here I'm going to put what she just mentioned now I haven't used the SF Apex but I'm excited to use it I'm going to use it on a project next week it should be next week it allows you to move data from a production org into a sandbox org or into any other org and what's really cool about it is you can decide what your scenario is select all of your parent records and with a couple clicks say grab all of my child records as well so it allows you to create your test scenarios in your sandbox and seamlessly and quickly move data without having to do a bunch of VLOOKUPs and figure out what components you need and what are you missing excellent excellent o Gustavo you are listening? let me see where the Gustavo Gustavo, you are listening? sim tá, aqui a resposta, a explicação que a Jack estava dando é que tem esse produto que eu acabei de colocar aqui tá, chamado deixa eu ver aqui SF Apex que ela falou que é um produto que você consegue fazer não somente a tua aplicação tá, como o metadados, né que as informações, como isso foi criado então ela falou que ela vai começar um projeto agora Jack, you're gonna start a new project with this, right? I am, specifically for the data, not the metadata yet the other thing that I will add is right now they are Windows kind of a Windows-based they're going through their Lightning Security Review and as soon as they pass that it will be on the App Exchange ok então, Gustavo, Gustavo, o resto do pessoal que está participando a explicação que a Jack deu é que esse produto ela está começando a usar e que ela acha que assim é muito bom que faz realmente o que se precisa tá, e que é pra vocês darem uma olhada nisso aí eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui Atul, anything that you wanna add? Yeah, for sure So, SF So, I just want to add a couple of things to SF Apex I was just looking through their website and Jackie is right this is definitely a pretty good tool So, SF Apex provides three different things it's the data manager the metadata manager and the backup in store So, it's the metadata manager that you should be looking out for to be exact and that's the link I've pasted here just so that the person who's gonna be looking at these resources don't get a little confused So, and from my perspective I totally understand this problem this is definitely a problem that comes that every developer kind of deals with at least at least a couple of times in their life Usually we work with a production we work with and we don't need to exactly migrate whatever the metadata that we have developed to some other org It's always in production sandbox and everything but yeah there are times where this requirement does make sense So, personally I've being a developer I've always been a fan of either force.com the Eclipse plugin force.com Eclipse plugin or you know the ARN tool So, from for more admin related or you know for a less So, ARN is more of a command line tool you have to open that black terminal and do a lot of typing over there put commands and everything So, I think from an admin perspective have you know get the Eclipse installed and then install the force.com plugin on top of it and then you can migrate whatever the metadata that you want from one org to another and again here the two orgs don't need to be connected to each other for example a production sandbox and you can migrate metadata from any org to any org but I would definitely say here just make sure that you're not migrating without your client's permission because it has happened in a couple of my projects when I was working with with the with a company called Accenture and one of our resources did migrate the client's metadata to one of their personal developer orgs and they got into trouble so just make sure whenever you're doing this you have the proper permission of the client because metadata is client's property and they are really really sensitive about it ok thanks if you can share any links that would be great for sure let me do that pessoal o atua ele vai eu vou colocar aqui ele vai dar aqui no chat ele vai colocar o link de onde que ele estava recomendando e uma coisa que ele falou que é muito importante é que para você não copiar informação de organização nenhuma sem antes você pedir permissão né do do cliente porque isso é uma coisa realmente de segurança você não pode ficar tirando dados de cliente nenhum sem ter permissão uma coisa que tem que tomar cuidado disso aí beleza gustavo deixa eu ver se eu tenho aqui outro link aqui do atu ok enquanto eu espero o atu atu you're gonna send me a link right yes ok thank you pessoal o atu vai me mandar o link relacionado o que ele falou da 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 for as com outra pergunta outro tipo de outra coisa que alguém seja com algum problema alguma dúvida uma dica que alguém que era compartilhar tá tudo bem tem mais uma pergunta aqui vamos ver agora de quem essa pergunta peraí um instantinho tá nós temos aqui uma pergunta do Donnie de freitas pessoal do brasil quem tiver a resposta que quer comentar comente também tá a pergunta do Donnie é a seguinte gostaria de saber como faço para que uma ligação feita do aplicativo mobile ios android seja cadastrada automaticamente como um evento no registro do lead ou da conta pois ao clicar no número de telefone ela abre a aplicação padrão do telefone e não para o registro tem que fazer inserção manualmente vi alguns exemplos que ele possui um ícone com telefone amarelo preciso fazer uma ligação tal tal tudo bem então aqui deixo aqui pessoal do brasil escutaram o meu comentário se alguém tiver alguma dica para dar para o Donnie Rivera eu vou traduzir agora a pergunta para Jack e para Atul Atul and Jack I have a question here Donnie Rivera would like to know how does when he does that he has a call that's made through on a mobile either to iOS Android he would like that to be automatically registered as an event on the register either for the lead or for the account because as he does today as soon as he goes and he clicks on the number he opens the app you know for the phone but it doesn't create a register he has to do that manually he sees an icon in there with the telephone a yellow icon but that option doesn't show up on his cell phone he says do I need to do any configuration or this is a default for the app it's a long question but I hope you can digest Jackie would you like to take a dig on this well my my first thought is I would have to research and see if there is any kind of integration that when you finish your call it creates a task otherwise I would look at creating a quick action so that when he's finished he hits a single button and it creates the task and saves it based on the record he's on Atul do you know anything different right so from the question as far as I'm able to understand you know he wants to create as soon as the call is over he wants to create a task via his mobile phone right yes I believe so let me hold on a second let me just clarify what to him here hold on Donnie Oi 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 Tá me escutando? Você quer o seguinte Você quer Você tá no telefone e você quer que enquanto você esteja falando com a pessoa na hora que você terminar o call que essa tua chamada seja gravada ou no lead ou na conta isso isso quando ao final isso aí terminei a ligação finalizei ele vai lá e já gera um evento lá dentro do do lead ou da conta então tudo bem yes I told that's exactly what he wants he wants to be on the phone get the call talk to people or does whatever as soon as he ends the call he wants that to create the record got it and this is definitely a very so frankly I've never done it myself but this is this is definitely a very very general requirement you know because the sales guys need to do it all the time guys this is definitely a very good use case I'll do my research on this right now I again I'm not sure about this but yeah I'll get back with my research on this I believe I believe this was believe me or not this was addressed before here on the very first call that we had Danny dê uma olhada no primeiro meeting que a gente teve tá que a Inês Garcia que é a MVP da Espanha eu tenho quase certeza que ela mencionou isso eu vou dar uma pesquisada tá mas eu tenho quase certeza que ela que ela que ela que ela que ela que ela fez isso é foi até eu que perguntei pra ela na época só que ela ficou de ver a gente não teve a resolução pois é mas dá uma olhada dá uma olhada no grupo MVP Office Hours porque eu tenho quase certeza que ela colocou isso lá tá tá bom vou dar uma olhada deixa eu só colocar aqui a sua pergunta enquanto eu vejo isso deixa eu colocar aqui que eu vou depois fazer tá bom deixa eu colocar aqui pessoal outra pergunta outro comentário outra dica que alguém esteja queira fazer se tem alguém aqui no chat perguntando alguma coisa temos mais algumas perguntas aqui vamos ver a Jack achou alguma coisa aqui eu cliquei aqui vou dar uma olhada aqui você viu o que ela colocou no chat vi sim tá abrindo aqui então tá vamos ver isso aí Jack o Daniel fala espanhol hein então isso não é uma solicita de primeira vez porque eu estou encontrando uma história eu estou muito certeza eu estou muito certeza que Inês eu coloquei no material eu posso pesquisar mas eu estou muito certeza que tivemos tivemos no primeiro evento que tivemos e Inês não só ela colocou ela mas ela seguida eu estou tentando ver aqui tentando encontrar a primeira evento que tivemos mas eu acredito não se não At least we are covering something here today, but I'm pretty sure that wasn't there before. I just found a conversation on answers. And I haven't read this yet, but here, check out. It says page 22 of this document, so check that. I'm going to it right now, too. Okay. But there might be something in here that can be used. And, of course, this is all going to be, I think, Lightning specific. It may cross over into Classic, but you'll need to just double check. Oh, yeah, we know. Okay. Let me see. Let me see. I'm going to copy this here. Alguém mais? Alguma pergunta? Algum comentário? I'm going to copy this here. I'm going to copy this. Do you know, I'm going to copy this here. I'm going to copy this. Salesforce, se tem um material, algum tutorial para poder fazer essa integração. Ok, Jackie and Atul, não precisa de tradução, mas eu vou traduzir em uma maneira. Donnie está procurando informação e feedback sobre a integração, DocSign, Salesforce, e eu tenho certeza que isso foi feito, como a gente tem que fazer de uma forma diária, que as pessoas fazem isso. Integração com o que? Você disse DocuSign? Sim, DocuSign. Oh, yeah, they definitely integrate with Salesforce. DocuSign will also integrate with tools like Conga Contracts and Nintex Draw Loop. So, if you have documents where the language in the document needs to change based on criteria, let's say maybe location or special billing terms or things like that, you can create a shell of the contract record and then through either Draw Loop or Conga Contracts, the language can be dynamic and then either of those two tools will sync up with DocuSign and DocuSign will push and pull, you know, and send the, send it, email it out and gather your signatures, dates. Ok, let me see if I can spell Draw Loop here because I heard about that is a very simple product, right? Draw Loop? Is that how you spell it? Yeah, that's correct. Or Conga Contracts. Ok, let me just translate. Donnie, o que a Jack estava dizendo é que é claro que essa integração existe porque se você der um Google você encontra, mas uma outra coisa que ela estava sugerindo é que você dê uma olhada nesse produto chamado Draw Loop ou Conga Contracts. Eu já vi Draw Loop, é bastante simples e ela permite que você usando o Draw Loop com o DocuSign e o Salesforce te permite ter assim, fazer as coisas bem mais flexíveis, mais dinâmicas, que você pode inclusive determinar o idioma, que talvez não seja um caso que você precise, mas algumas coisas assim mais dinâmicas que você pode determinar usando ou o Draw Loop ou Conga Contracts. Deixa eu ver aqui se tem alguma informação mais aqui no chat. Qual é uma pergunta? Carlos, em frente da palavra Draw Loop, coloque a palavra NINTEX, N-I-N-T-E-X. Sim. Perfeito. Ok, obrigado. Thank you. De nada. Ok, ok. Ok, pessoal. Temos mais 15 minutos. Tô gostando. Bastante perguntas hoje, bastante participação, assim que é importante. Perguntas, MVPs, any tips, any comments that you guys wanted to make for the group? Help yourself. Yeah, for sure, Carlos. So, I would, first of all, like to thank the whole community here, the Salesforce community. And it's great meeting you, Jackie. And this is definitely the, you know, my first MVP office hours after becoming a MVP. And I look forward to contributing more and more to these office hours and maybe join more office hours. And, yeah, I would, you know, these are some very interesting questions. And, yeah, I'm actually, you know, as when Jackie was speaking and you were speaking, Carlos, I was actually researching all the questions back there. So, yeah, so this is definitely interesting. And thank you for inviting me, Carlos. No, not a problem. I mean, if whatever answers, I'm going to put it here because this is like a seed. I'm putting here, I'm recording, I put on this PowerPoint presentation. Once this is done, I'm going to post it. But it doesn't end here. We're going, we're active, we get on the community and we answer that as well. Awesome. Pessoal, o Atu estava agradecendo a oportunidade de estar aqui e eu estou colocando para ele que a gente faz as perguntas, fazemos as perguntas aqui, tentamos responder aqui. O que não é resolvido aqui agora, a gente continua. Isso não é um processo que termina aqui. Isso continua, vai na comunidade, MVP Office Português, e se alguém achar alguma resposta do que foi discutido, eu coloco lá. Porque uma vez que a gente termina esse evento hoje, eu vou pegar esse vídeo, vou colocar no YouTube e vou colocar na comunidade um link mostrando, olha, está aqui o vídeo que foi discutido, esses tópicos que foram discutidos e se alguém acha depois uma solução, que coloque aqui algumas das coisas que foram discutidas aqui hoje. Tem muita gente que não estava participando. A gente estava com 38 pessoas inscritas, temos seis participantes agora. Então, pessoal que não pôde participar, sempre convém ver depois, dar uma olhada no grupo. Alguém mais? Algum comentário? Alguma pergunta? Alguma dica que queira trocar? Jackie, anything that you want to add? Because I know that people's time, they ask, if there's nothing else, we can just wrap. But, you know, if anything that you want to share, any tips, advice? I am just so happy to be here. This was amazing. I'm glad that MVP Office Hours Portuguese has gotten kicked off. And these were really good questions. And everyone is more than welcome to also join the MVP Office Hours U.S. because we'd love to have you, give you more opportunity to ask questions. Exactly. Pessoal, a Jackie está dizendo também, muito feliz de estar aqui. E uma das razões é porque ela é uma das pessoas que organiza, né, tudo isso aí. Então, existem outros grupos de MVP Office Hours e ela está gostando das questões. E o que ela disse, né, ela espera que o pessoal possa ter o interesse de participar dos outros grupos também, que é um grupo no outro evento chamado MVP Office Hours. Né, e é assim, o pessoal se ajudando, contribuindo. E para o pessoal que está, tem o pessoal que tem alguém aí que esteja começando, existe uma, 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 um grupo no, 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 na comunidade, né, do Trailblazers, que é o chamado Mentorship Central. Então, para o pessoal que está começando, que está querendo aprender, fazer essas coisas, é sempre bom ir lá e o pessoal está com vergonha, né, não sabe o que fazer e tal. Então, é assim, é um grupo que é interessante o pessoal participar, tá? Porque não só, foi assim que eu comecei. Eu comecei perguntando e, de repente, passei a responder. Foi assim que eu conheci o Atul e foi assim que ele me ajudou. e é uma, é uma das coisas da Sales Force do Ohana, né, você ajudar, compartilhar. Deixa eu escrever aqui, Mentorship Central. Tá, então é isso aí, você contribuir, ajudar todo mundo que está na comunidade, tá? Então, é mais ou menos por aí. Algo mais que alguém queira acrescentar? Deixa eu abrir aqui os microfones para todo mundo, se alguém tiver alguma coisa para acrescentar. E a gente acaba encerrando. Alguém mais? Só uma dúvida. Você tem como clicar nesse último link aí que eu enviei? Que a Jack enviou, por favor. Qual deles? O que é o que é o seguinte? O que é o que é o gado? O que é o gado? O gado é o gado? O gado é o gado. Tá, cliquei. Tá, ah, tá. Let me sei. Jackie? Yes. Right after the page 22 on the sharing in there that say Salesforce 1, user guide, the PDF. Ah, tá. I know what happened. Tem a palavra NINTEX nisso, se eu tirar o... Sim, tirar o NINTEX. Sim, tirar o NINTEX. Não colocou espaço quando eu compartilhei isso. Não sei porquê. Então, se você tirar o NINTEX... Eu coloquei aqui de novo o link. Deu para ver? Eu consegui acessar ele pelo PDF. É o que eu falei. O que estava aqui era... Espera aí, eu não coloquei corretamente. Deixa eu colocar aqui de novo. Agora talvez... Esse aqui é o que eu usei. Using Salesforce Mobile One App. Você consegue compartilhar aí? Eu coloquei aqui no chat. Eu vou colocar... De novo... Deixa eu ver aqui. Não ficou... Para mim abriu aqui. Eu queria que o pessoal enxergasse também. Só queria saber se esses aparelhos aí da página 2 são os homologados. Ou qualquer outro. Página 2? Isso. Deixa eu ver aqui. Jacki, um... É e aí está nos paga um... 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 Do você conhecer... Si é o atualmente... Um... Do você conhecer... Veja... Um... Um, I'd have to do another Google search and see, and I'd actually test this, um, because it looks like the, the idea is that you make your phone call from within Salesforce, from the account or the contact record. And based on what it says that when you end the call, then you're prompted to create the task. Okay. So it probably gives you an opportunity to add some notes. Mm-hmm. Yeah, that makes sense. Danny, eu tô vendo aqui o PDF, eu tenho certeza que isso não tá atualizado, porque o último deles aqui mostra o S7, e a gente já tá usando, pelo menos eu uso o Galaxy, né, o Samsung Galaxy, eu já tenho o S8 desde junho do ano passado, e o S9 tá sendo lançado aqui agora. Então esse aqui, tudo que mostra aqui é o que funciona, mas deve tá faltando os modelos mais atuais que foram lançados aí, porque como ela falou aí, esse documento aqui foi, tá atualizado desde o Spring 17, ou seja, né, foi início do ano passado. Entendeu? Entendeu? Danny? Entendi. É isso. Pessoal, alguma mais uma pergunta? Se tiver alguma pergunta, aproveitem, senão a gente vai encerrar agradecendo. Como? Algo mais? Deixa eu ver quem tá no... Deixa eu ver quem tá aqui. Gustavo, alguma pergunta? Não. Donnie, alguma pergunta? Não. Fábio? Não, obrigado. Thank you all. Então, gente, eu queria agradecer a todos vocês, né, a gente vai ficar aqui no nosso famoso obrigado a todos que participaram, né, as contribuições, e eu terminando isso aqui, eu vou colocar isso hoje no link, eu vou colocar na comunidade, no YouTube, essas coisas, e a gente espera contar com todos vocês, 27 de abril, que é o próximo evento. Eu quero dizer, thank you very much to Jackie for taking the time, and thank you very much as well to Atul, if people don't realize, Atul is in India, it's sometime in there. What time is in India right now, Atul? Well, it's 11, almost 11.30 here. PM? PM, yes. Yeah, so, thank you very much, pessoal. O Atul é onze e meia da noite na cidade dele. Então, com isso, eu queria agradecer mais uma vez, né, a todo mundo que participou, e a gente espera contar com vocês na próxima, no próximo evento que a gente tiver. Ok? Thank you, everyone. Thank you, everybody. Thank you, Carlos. Thank you, everyone. Thank you, Jackie. Thank you all. Bye-bye now. Bye. Bye-bye now.